Aí estourado em faltas, Taubaté já teve a chance no tiro direto ali a equipe no Atlântico. Perdeu o grilo. Tem que passar pra trás. Chute cruzado! Gol! É do Atlântico! Gol! Pra ir com a vantagem pro intervalo com gol no primeiro tempo. Atacou a branca lá dos canteiros. Tiro de canto, tem a chance no empate. Vamos ver como se porta as duas equipes pra esse segundo tempo. Bola pro meio! Gol! 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 De empate! É do Taubaté! Empata o jogo! Trinta segundinhos do segundo tempo. Bola cruzada na área. Reclamando também Chape que perdeu a bola. Tem um passe aqui pra trás. Ele abre quadra pra cortar pra dentro, mas não preferiu o fundo. A bola bate nele. Volta a bola pra o Atlântico. Saiu! Errou! Agora o Taubaté tem a chance. Passe aberto. Pode encher a chance da finalização. Corte! Goleço! Gol! É do Taubaté! Pra virar o jogo no segundo tempo. Felipe Reis! É o segundo gol dele na Liga Nacional de Futsal. Tá louco. É. Pessoal de Boas Roca lá vai colocar nosso vídeo lá, viu? Não conhece essa cidade. A gente vai virar famoso lá. Olha o passe por dentro. Falhou o goleiro! Tá fora do gol! Tá lá! Gol! É do Taubaté! É de Rafa Martins. É o quinto gol dele na Liga Futsal. O Taubaté faz o terceiro gol no erro do Jackson. Loucura total. Tem o passe aqui atrás. Bola pra Nico. Nico, lançamento na frente. Não marcaram ele. Saiu do gol Jackson. Vem para o Atlântico. Tenta o contra-ataque. Perdeu. Olha a chance do quarto. Dominou. Vai pintar. Bateu pro gol! Gol! É do Taubaté! Lele! Toca pra dentro, tirando do goleiro. A bola ainda toca na trave e entra após uma saída errada do atalho. Para Marcos Segati estar aqui. Para Paulinho, japonês, também estar aqui. Tem Renan Oguma lá e cai o Augusto. Colocando o jogo no ar. Também fazendo todos os caracteres. Vem bola pro gol. A bola parada na marcação. Vem chute pro gol. Vai entrar! Gol! Gol! É do Taubaté! Sem goleiro! Faz o gol. Coloca na rede. O Taubaté mata o jogo. Faltando 30... Sem goleiro!